No Brasil, os secretários de Estado de Portugal, Bernardo Ivo Cruz, João Neves e o embaixador de Portugal do Brasil, Luís Faro Ramos, aliás, foram recebidos com honras militares pela governadora do Estado do Ceará, Isolda Sela. A reunião teve como foco a importância das trocas comerciais e institucionais entre Portugal e o Brasil. Secretários de Estado e o embaixador de Portugal no Brasil são recebidos com honras militares pela governadora do Estado do Ceará, no Brasil, Isolda Sela. A governadora do Ceará, Isolda Sela, recebeu ontem, segunda-feira, dia 23 de maio, no Palácio da Abolição, os secretários de Estado de Portugal, da internacionalização Bernardo Ivo Cruz, da economia João Neves e o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, para discutirem a importância das trocas comerciais e institucionais entre Portugal e o Estado do Ceará, além da ligação afetiva de irmandade entre os povos portugueses e cearenses. A comitiva portuguesa destacou o potencial do Ceará para expandir ainda mais o intercâmbio de relações entre partes nas áreas de comércio, turismo, educação, energias limpas, institucional, tecnologia e entre outras. O Ceará tem a participação de 49% nas exportações para Portugal no setor de combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação aparecem como o principal no setor destinado para o país, com montante de 3,2 milhões de dólares em produtos vendidos. Já o Ceará importou em 2021 4,7 milhões de dólares em produtos de Portugal. O azeite de oliva virgem foi o principal produto demandado, em especial pelo município do Eusébio. Aparece como o principal importador de produtos portugueses no Ceará. Produtos dos setores de plásticos, de vidro, estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no ranking dos produtos portugueses importados no estado do Ceará. Amadeu Maia, de NURC, direto para os estúdios. E parece que o Ceará gosta do azeite português, o que é muito bom também. E o azeite português, o que é muito bom também.